Olá povo abençoado, tudo bom com vocês? Estou muito alegre de mais uma vez estar aqui para conversar, cantar com vocês. Toda quarta-feira tenho postado aqui canções abençoadas e eu espero que vocês estejam gostando. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook Gabriel Magalhães, no Instagram arroba Gabriel Underline Gospel e aqui nos comentários deixem sugestões de músicas para os próximos vídeos. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que eu irei cantar a canção O Bom Samaritano do Anderson Freire. Curtam, compartilhem e se é a primeira vez que você está aqui, não deixe de se inscrever. Vamos lá! Um dia um certo homem, assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou, era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, ele tinha prioridades, mas soltava amor, isso é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou. Dizendo, eu te amo acima de tudo, mas o próximo com a si mesmo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu e alguém caído pelo chão continuou. Olha No mesmo lugar o Bom Samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da tua vida a essência dele O Bom Samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha pra oferecer Não me importa se existe alguém aqui caído O Bom Samaritano vai aparecer O Bom Samaritano vai aparecer Ele está aqui pra te levantar O Bom Samaritano vai aparecer